Esse é o Leonardo, bem-vindo esse doido, bem-vindo a empresa e essa equipe. Opa, seja bem-vindo Leonardo, eu sou o Arinho. Opa, eu sou o Valheiro, seja bem-vindo. Eu sou o Blake, sem rir. Fala Leonardo, seja muito bem-vindo, eu sou o Pedro. Exato, seja bem-vindo, eu sou o Fernando. Bem-vindo Leonardo, eu sou o Alexandre. Bem-vindo Leonardo, eu sou o Leandro e juntos faríamos uma dúvida sensacional. Bem-vindo Leonardo, eu sou o Alexandre. Vem-vindo Leonardo, eu sou o Alexandre. Eu estou desde a escritura acesa, clareando o norte sobre a mesa. E o banco está atrasando o meu desenvolvimento. O saio vai te divulgar No toquete de qualquer lugar E às vezes chega a compilar Mas é uma tristeza Eu abro o IntelliJ O eclipse é ruim, eu sei Uma que eu tenho que averiguar Por girar da empresa Vou colar Te surpre, mas eu vou colar Não ligue se eu compilar Mas parte dessa profissão Vou colar Te surpre, mas eu vou colar Na hora que eu terminar Vou poder abrir o ar de grão Vou colar Te surpre, mas eu vou colar Na hora que eu terminar Vou poder abrir o ar de grão Te surpre, mas eu vou colar Te surpre, mas eu vou colar Te surpre, mas eu vou colar Te surpre, mas eu vou colar